Salve, salve amigos e seguidores do canal Carros em Detalhes com o Anderson Barbosa, sejam todos muito bem-vindos! Hoje eu quero mostrar todos os detalhes do Honda New City Touring 2024 versão sedã topo de linha. Esse carro que foi eleito a melhor compra pela revista 4 rodas em 2023, que está exposto aqui na concessionária Honda Takai em Itajaí, Santa Catarina, que eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. Nessa nova geração, completamente repaginado numa nova plataforma, faróis em full-head, sistema de segurança Honda Sense com pré-colisão frenagem autônoma, ACC, mudança de faixa involuntária, partida remota no controle remoto e também no seu interior uma multimídia de 8 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto e Apple CarPlay sem fio e tantos outros detalhes que eu vou mostrar para você logo após a vinheta. Quero começar mostrando os detalhes do sedã compacto da Honda, versão topo de linha partindo aqui dos seus faróis, se são mais afilados, saindo da lateral, vindo até a frente, todo o sistema de iluminação em LED, luz de condução de única, esse filete mais acima com indicação de seta mais abaixo, farol alto e baixo, todo o detalhe aqui na parte do farol que realmente fica bem marcante com o detalhe em black piano. Esses vincos que ficam bem pronunciados na parte do para-choque, onde nós temos localizado essa peça com detalhe em preto fosco e farol de neblina que é em LED. Temos quatro pontos do sensor de estacionamento dianteiro com alerta de proximidade no painel e na multimídia, um item de segurança interessante que depois eu mostro para vocês lá no interior. Aqui mais abaixo nós temos esse aplique que é na cor do veículo azul metálico e aqui nós já temos a parte da grade inferior com o detalhe em preto fosco com as aberturas de ar na horizontal. Mais acima nós já temos a grade superior menor também com o detalhe em preto fosco e as aberturas na horizontal. E um detalhe visual do carro aqui que fica bem marcante, toda essa parte aqui ó, aqui faz todo o complemento com aplique cromado com o logo da Honda aqui. Se você olhar a frente do carro lembra muito do Honda aí, nona geração aqui no Brasil. Mais acima nós temos uma câmera que monitora todo o trajeto para trazer mais segurança através do sistema Honda Sense, que tem sistema com ACC, mudança de faixa involuntária e também sistema de segurança com frenagem autônoma, com pré-colisão. E depois eu mostro para vocês lá no interior como é o funcionamento. Esses vincos na parte lateral do capô, vindo até a frente, que realmente fica bem marcante aqui no modelo. E agora eu quero mostrar o motor do Honda City. A sua motorização é 1.5 aspirado, flex, com 126 cavalos e torque de 14.8 kgfm a 6.200 rpm. Ele é um duplo comando de válvulas, 4 cilindros em linha, com injeção direta e com bloco em alumínio. Ele não utiliza a parte com o correio adentrado, e sim corrente de comando, auxiliado pelo câmbio automático tipo CVT, que simula 7 velocidades. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo, para que você possa acompanhar detalhes referentes a consumo e quais os acessórios que vêm de série nesse modelo. Notem nas imagens toda a parte de composição dos motores da Honda. No capô temos manta acústica e também manta acústica entre a parte do painel e o motor, para diminuir o ruído no interior do City, que eu vou continuar mostrando para você. Deixe aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal, que mostra os carros em cada detalhe. Para você que curtiu esse vídeo, com muita informação mostrando os carros em cada detalhe, eu convido você a se inscrever em nosso canal e acompanhar os vídeos que eu publico todas as semanas. Os detalhes na parte lateral do modelo começam pelas rodas, que são exclusivas para essa versão Touring. Ela tem toda a parte de amantada das bordas vindo até o centro e a pintura em Black Piano, perfil dos pneus 185 55, roda de 16 polegadas em liga leve. Quero abrir a imagem para mostrar a dimensão do City, que mede 4,54 metros de comprimento e o vão livre de solo é de 14,4 centímetros. Nós temos aqui esse vinco que contorna a caixaria de roda, como um vinco na parte lateral aqui vindo até a segunda porta e um vinco mais marcante. Ele sai aqui da lateral e termina lá na parte da lanterna traseira. Parte da coluna A, um detalhe em preto fosco, como essa parte de baixo do retrovisor, indicador de seta, rebatimento automático e quando você aciona na chave também. E o detalhe com a câmera aqui do lado direito do retrovisor para você enxergar o carro, que depois eu mostro para vocês lá no interior, é um detalhe bem bacana. As maçanetas são na cor do veículo, que é um azul metálico, coluna B com o detalhe em preto fosco, assim como a coluna C e toda a parte em vidra assada aqui do modelo. E aqui nós temos esses vincos na parte traseira, que eu quero abrir a imagem para mostrar os detalhes aqui do modelo para vocês. Na parte traseira do modelo, os detalhes começam com os quatro pontos do sensor de estacionamento, com um alerta de proximidade no painel e também na multimídia, que é um item de segurança interessante e depois eu mostro para vocês lá no interior como é o funcionamento. Esse vinco bem pronunciado na parte do para-choque, onde fica localizado, refletor noturno para ajudar na visibilidade, as lanternas que saem aqui da lateral vindo até a tampa traseira e todo o sistema de iluminação em LED. E aí vocês notem que é um filete aqui que contorna toda a parte aqui da lanterna traseira, que fica bem marcante, também com o detalhe aqui com as molduras em black piano. Na tampa traseira, esse vinco que fica bem pronunciado com o formato trapezoidal e a inscrição CIT com o logo da Honda com detalhe cromado. Nós temos aqui o aquecedor do vidro traseiro, a parte com a antena ali no teto para fazer a abertura do porta-malas ou é na chave ou você aperta o botão aqui ao centro. E aí nós temos uma grande vantagem nesse sedã compacto. Capacidade de carga aqui 519 litros. Ele supera muito o sedã médio que a gente tem no Brasil. Então isso realmente é um destaque muito grande aqui para o modelo. Tem um amplo espaço. A iluminação halógena e aí você puxa essa parte aqui. Nós temos o kit de ferramentas com a roda em aço temporária para você fazer a troca se necessário. Essa manta com acabamento. Câmera de rack, depois eu mostro para vocês lá no interior como é o detalhe do funcionamento. Falando na parte de segurança, ele conta com 6 airbags no total, que são 2 airbags frontais, airbag também na parte lateral e airbag cortina nos vidros e sistema de freio são apenas 2 a disco na dianteira e freios a tambor na traseira com freios ABS com EBD e BAS. Os detalhes da fileira dos bancos traseiros começam pelo entre-eixo. Ele tem 2 metros e 60 centímetros de comprimento. Coloquei o banco do motorista aqui todo para trás. Vou me sentar para mostrar para vocês essa questão do espaço. Praticamente ainda há quatro dedos para vocês verem como esse sedã compacto tem um amplo espaço no interior. Toda a parte do teto aqui cinza com as alças no teto. Iluminação halógena para quem vem aqui na segunda fileira. Portas revistas tanto do lado do motorista e passageiro. Saída de ar-condicionado para quem vem aqui atrás. Uma tomada 12 volts. Isso traz muita comodidade para quem vem no banco traseiro. Revestimento do banco em couro, mais liso com a linha pontilhada e todo esse detalhe aqui com as perfurações. Esse detalhe com a cor mais clara que traz um requinte para o interior do veículo. Eu vou descer aqui para mostrar os detalhes na fileira dos bancos traseiros. Cinto de três pontas e encosto de cabeça para todos os ocupantes aqui no modelo. Também o detalhe aqui com descansa-abraço com opção para dois porta-copos. E também a parte aqui com isofix, com a fixação das cadeirinhas infantis. Tanto do lado esquerdo e direito. E também alarme aqui referente a afivelamento do cinto de segurança. Isso traz mais segurança aqui para o modelo nesse detalhe. E ele não tem a parte com os bancos bipartidos que você consegue descer. Por conta do amplo espaço do porta-malas, ele não tem essa função como no HR-V, por exemplo. Detalhe da porta aqui, todo revestido em couro, com essa parte mais clara, beige. Acionador do vidro elétrico com a função autodal, sobe com um toque só. Detalhe aqui com um puxador com detalhe cromado. E toda essa parte aqui com plástico rígido. Nós temos aqui o porta-garrafas e o alto-falante aqui na porta do Honda City. A sua chave é do tipo presencial, com a inscrição Honda. Você virando aqui do outro lado esse botão para fazer a abertura do porta-malas da tampa traseira. Alarme perimétrico. E o interessante nesse modelo, nós temos a partida remota que é através da função hold. Ele vai sinalizar que você segura o botão e ele vai fazer aqui a partida remota. Isso é legal, já vai aquecendo os motores, um dia mais quente, já vai mantendo o ar-condicionado, refrigerando lá no interior para manter mais refrigerado na parte de climatização. Colocou a mão entre a maçaneta aqui, ele vai liberar através da Smart Entry. Quero mostrar os detalhes da fileira dos bancos dianteiros aqui para vocês. Nós temos ajuste de altura somente no banco do motorista. Essa outra alavanca é para ajustar a inclinação das costas de acordo com o seu conforto. A abertura aqui da parte da tampa traseira do porta-malas. E agora nós vamos entrar aqui para conhecer o interior do Honda City Sedan Tour em 2024. Aí você aperta aqui no freio e o botão Start Stop, aí ele vai sim. Dá uma segunda opção aqui para você utilizar o veículo. Porém o motor já está ligado, ar-condicionado já está ligado. Isso é bem interessante, traz muita comodidade no modelo. Nós temos aqui um painel com a parte digital daqui até o lado esquerdo e aqui para cá já é analógico. Mas ele fica tudo aqui com brilho na luz mais branca. Parece que ele é todo digital, mas não. Bacana, gostei dessa parte. Multimídia de 8 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Bem intuitivo ao toque. Os botões físicos aqui na lateral para aumentar o volume, para desligar a multimídia. As teclas Home para voltar e intensidade de brilho aqui durante o dia ou à noite ou para desligar. E aqui nós temos a parte de rádio que você vai clicar aqui embaixo. Com a parte de escaneamento, com a memorização da rádio. Referente ao USB das conexões das portas que você tem para utilização. Bluetooth para você fazer o pareamento do seu smartphone. O telefone também aqui para reconectar. E você consegue fazer a utilização. E Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Isso é um detalhe bem interessante para o modelo e traz muita comodidade. Aqui os ajustes referentes à multimídia. Indioma, Bluetooth, lista de dispositivo, áudio. Você consegue personalizar e equalizar o som. Posicionamento de som para trás, para frente. Isso é legal. Você volta aqui, consegue ver a parte de volume, de tela, relógio. Todas as configurações você consegue ver aqui. Referente à Wi-Fi, câmera de ré, referente à utilização. É realmente uma multimídia bem intuitiva ao toque. Bem fácil de fazer a utilização. O detalhe aqui também para o botão Start Stop com esse detalhe em vermelho. Ar condicionado que é do tipo digital. E aí nós temos a temperatura aqui que você consegue colocar. Ar quente, ar frio. E olha que detalhe, frio e mais quente. Ele vai virando por vermelho aqui a temperatura. Isso é bacana também. Aqui nós temos reuso da ventilação no interior do veículo. A ventilação vinda de fora. Aqui para você estar aumentando o fluxo do ar condicionado. Ligando ou desligando. Aquecedor do vidro traseiro. E aqui a parte do aquecedor da parte do para-brisas. Todo detalhe aqui em Black Piano. Um detalhe do ar condicionado. Aqui nós temos um nicho para estar utilizando. Duas tomadas USB. Uma tomada 12 volts. Outros facilita para colocar o celular para recarregar. Pode colocar ele até deitado aqui se for o caso. Console aqui nós temos dois porta-copos. Toda essa parte aqui em couro. Bem macio ao toque com uma linha aparente. Onde nós temos o câmbio automático. Com a opção CVT de sete velocidades. E aqui nós temos câmera de ré. Colocando aqui na câmera de ré. Nós temos as linhas dinâmicas aqui. Quando você exterça o volante. Ela já vai mostrar o ângulo ali do estacionamento. Para facilitar ângulo também. Com as aberturas de câmera. Aqui já é menor. E aqui já é a parte de cima. Mais abaixo. Para você enxergar a guia. Ou quando está encostando muito próximo aqui. De um outro carro. Ou de um objeto. Facilita bastante. Também descendo aqui para o modo drive. Temos a função S. Que ela vai trazer um giro maior ao motor. Para ele ficar com o motor mais cheio. Para você fazer outra passagem com mais segurança. No caso facilita bastante também. E olha que interessante. Nessa parte de câmera de ré. Que eu vou colocar para mostrar para vocês aqui. Nós temos sensores de estacionamento dianteiro e traseiro. Como eu falei para vocês. Encostou próximo do objeto. Nós temos os ângulos aqui. Tanto no painel. Como na multimídia. Tanto dianteiro e traseiro. Isso realmente facilita no dia a dia. Para você estar utilizando. Traz muita segurança também. Para você utilizar. E olha que detalhe bacana. Você vem aqui no lancho. Apertando esse botão. Olha o que aparece aqui. O lado direito do carro. Para você fazer uma aproximação. Com mais segurança. Do lado direito do carro. Para estacionar. Ver a guia. Enfim. Isso favorece por demais. Apertou mais uma vez. Ele volta ali. Para a multimídia. Freio de estacionamento. É manual. Temos dois porta-trecos aqui. Pode colocar o celular deitado. E utilizar aqui. Todo esse espaço. Para você aqui. Da forma que você deseja. E todo o revestimento aqui em couro. Com uma linha aparente. Aqui no modelo. O revestimento do banco dianteiro. É em couro. Com essa cor mais beige. Mais clara. Uma linha aparente. Todo pontilhado aqui ao centro. Vindo até mais acima. Parte lateral aqui. Para trazer mais conforto. As alças no teto. Quebra sol. Com a opção do espelho. Tanto do lado do motorista. E passageiro. Mas sem a iluminação. A iluminação é halógena. Aqui no teto. Retrovisor. Que é do tipo fotocrômico. Vai reduzir o reflexo. De um farol alto. De um carro vindo atrás de você. A noite. É um item de segurança. Bem interessante. A parte aqui. Com revestimento em couro. E black piano. Na parte do painel. Aqui já é com plástico rígido. Assim como toda a parte do painel. E as saídas do difusor. Do ar-condicionado. Com detalhe prata. E também essa moldura em black piano. Que realmente fica bem marcante. Porta luvas. Aqui você consegue fazer a abertura. Tem um amplo espaço para você utilizar. Um tweeter ali. Referente ao sistema de som. Como eu falei. Tudo com plástico rígido. Detalhe do painel. Parte aqui. Na porta do motorista. Todos os comandos aqui são iluminados. Quatro vidros. Com função auto-down. Sobe com um toque só. Trava dos vidros elétricos. Trava das portas. Regulagem elétrica dos retrovisores interna. Tanto do lado esquerdo e direito. Esse botão aqui. Você vai apertar. É o rebatimento dos retrovisores. Ele faz também. Quando você aciona o controle remoto. Aqui na parte do painel. Olha que bacana aqui também. Você consegue aumentar a intensidade aqui. Do brilho do painel digital. Isso é bacana para você utilizar também. Parte do painel. Você consegue ajustar o facho do farol. Para cima. Ou para baixo. Para você estar utilizando. Nós estamos falando de um compacto sedã. Você coloca mais peso. Você consegue utilizar. Nós temos esse botão para estar ligando e desligando. O sistema de tração e estabilidade. Lembrando que ele tem assistente de rampa. Freio ABS com EBD e BAS. Aqui você consegue estar ligando e desligando. Os sensores de estacionamento dianteiro e traseiro. Referente ao BIP. Que eu mostrei para vocês. E aqui. O Honda Sensing. Então você consegue ligar o sistema de segurança. E está aqui. Verde. Mostrando que o sistema está ativo. Em funcionamento. Mais abaixo aqui nós temos a abertura do cofre do motor. O motor do tanque de combustível. E aqui nós temos todo o detalhe aqui da sua direção. Que é eletroassistida. Com regulagem de altura e regulagem de profundidade. Você puxou aqui. Você tem como fazer essa parte acionando aqui a alavanca. Todo o detalhe aqui em couro. Com a linha aparente aqui. O detalhe em Black Piano. Aqui nós temos comando de som. Comando de voz. Atendimento de telefone celular via Bluetooth. E aqui você consegue mudar ali. Referente ao sistema do computador de borda do carro. Apertando ao centro aqui. Olha. Você viu que vai mudando ali. Realmente é bem bacana para utilizar essa parte aqui. Funcional desse volante aqui que você tem. Já referente a esse lado aqui. Nós temos referente ao sistema de segurança Honda Sensing. Então você tem aqui. A mudança de faixa involuntária. Pré-colisão. E também ACC. E aqui você consegue setar a velocidade que você quer. Referente ao controle de velocidade que é adaptativo. Vamos supor que você setou 100 km por hora. E você é despercebido no trânsito. O carro à sua frente diminuiu a velocidade. Ele vai se igualar à velocidade do carro que está à frente. Isso traz mais segurança. Aqui também. Você tem a mudança de faixa involuntária. Vamos supor que você não deu seta para o lado direito. Ou esquerdo. Ela vai dar um alerta sonoro e visual. Avisando que você está saindo da faixa de rodagem. Ele tem um sistema de centralização de faixa. Então ele vai manter o carro sobre a faixa de rodagem. E quando você sai da faixa de rodagem também. Ele vai dar o alerta informando. Que você está saindo da faixa de rodagem. E se você permanecer muito tempo com esse aviso. Ele vai dar um alerta para você colocar as mãos sobre o volante. Já aqui é o sistema pré-colisão. Que você consegue aqui no caso. Colocar ali ó. A partir de sensibilidade. Qual é a distância que você quer do veículo. Nós temos quatro indicações ali. Referente a isso. E aí referente a esse sistema de segurança. Ele vai identificar pedestres. E também veículos. E o detalhe é interessante. Numa situação de risco. Que você não percebeu. Uma situação eminente ali à sua frente. Ele vai te dar um alerta sonoro e visual. Para que você tome uma medida evasiva. E se você não conseguir tomar essa medida a tempo. Ele vai fazer a frenagem automática. Para evitar que você tenha uma colisão com o veículo. Ou danos mais severos. Isso é um sistema de segurança bem interessante. Para um sedã. No caso compacto. Como o Honda City. Nós temos as mudanças de marcha. Aqui através do pedal shift. Facilita numa descida de serra. Para você colocar uma redução de marcha. Como o freio motor. Ou para colocar uma marcha para baixo. Para fazer uma ultrapassagem com o motor mais cheio. Ou como na opção S. Como eu falei aqui para vocês. Para você ter um giro maior no motor. Realmente facilita. E o painel digital aqui. Então nós temos conta giros. Velocímetro que é analógico. E aqui nós temos o velocímetro digital. Indicador de câmbio. Temperatura exterior. Indicação do tanque de combustível 50 litros. Odômetro total. Tripe A, tripe B. E aqui ao centro. Que é a tela digital. É só desse lado. Como eu falei para vocês. Você consegue setar a opção home. Aqui ó. Nessa casinha que está aqui. E aí você consegue ó. Configurações. Alerta de segurança. Vamos colocar aqui ó. Ele tem o sistema de segurança ali. Que você consegue optar ó. Colocar ali a mudança de faixa voluntária. Pré-colisão. Então você consegue ter esses detalhes. Você coloca na tecla voltar aqui. Ele vai voltar para a opção home. Afivelamento de cinto de segurança. Olha lá. Está mostrando que eu estou sem cinto. Então tem toda essa parte aqui ó. Medidor de força G. Aqui também referente a velocidade média. Tempo de consumo. Quanto que você consegue rodar com combustível. Que eu tenho no tanque. Também referente a consumo instantâneo. Tripe A, tripe B. O tacômetro aqui. Que é o conta giros. Que a gente está utilizando aqui. Então tem as advertências aqui. Não está mostrando ali nenhuma né. Então ele mostra toda essa parte aqui. De informação importante no veículo. Vai aparecer ali. E a personalização e configuração geral. Que você consegue fazer. É um painel digital que realmente é bem simples de utilizar. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês aqui. Do Honda City Sedan versão Touring 2024. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo. Na descrição de vídeo. Caso eu não mencionei algo. Você possa estar acompanhando lá depois. Deixe aí nos comentários o que você achou desse modelo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.